Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui eu e Darcy para mais um programa Evangelho e Vida. E hoje o nosso objetivo é estudar o capítulo 13 de Oi Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Mas o nosso item, que nós vamos aprofundar o estudo, é sobre os infortúnios ocultos, que é o item 4 deste capítulo. E Kardec nos diz, Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre um grabato. O grabato é como se fosse um leito miserável, um leito de dor, um leito de doença, ou nas prisões, que essas prisões podem ser prisões reais, físicas, ou aprisionados em nós mesmos. Então, ele nos diz que esses desastres particulares que passam despercebidos são dessas pessoas que jazem sobre esses leitos miseráveis, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar, que peçam assistência. E aqui, queridos ouvintes, nos faz ver exatamente o momento que nós estamos passando. Nós estamos nesse momento de isolamento social, em função da pandemia que o mundo inteiro está vivendo. E nós estamos pensando nisso, no sentido de que, como Kardec fala, é nessa hora que a gente vem descobrir a verdadeira generosidade. Quantas ações estão sendo empreendidas no mundo inteiro de ajudar a esses mais infortunados do que nós. E nesse sentido, estamos falando nesse momento dessa caridade material, mas isso envolve muitas mais questões. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e até espiritual, nesse momento de recolhimento. Quantos estão solitários, não sabendo conviver com isso. Quantos estão com os seus familiares, mas também não estão dando conta desse convívio direto. Então, esses infortúnios ocultos que estão em cada lar, neste momento que estamos vivendo, são imensos, são imensos. Além da questão da fome, da falta de recursos, mas toda essa parte emocional também são considerados os nossos infortúnios. E aqui Kardec, nesse comentário é de Kardec, ele vem dizendo daqueles infortunos ocultos, os discretos que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Então, nós vamos ver quantos amiguinhos estão assim entristecidos, e aí a depressão, nós sabemos que a depressão vai chegando nessa hora e que a solução, o caminho é justamente que a gente possa verificar esse tipo de depressão, de tristeza, de melancolia que vai chegando à casa das pessoas. Kardec continua dizendo para nós, ele vai dar um exemplo, e ele vai dizendo para nós, quanto a este caso, dessa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. Ela entra numa casa de sorte da aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. E aí aqui a gente percebe, não é, Darcy, que Kardec fala ali que ela vai ali acalmar todas as dores. Ela não vai ali acalmar somente a dor material, da falta de alimento, da falta de roupas, de cuidados. Ele diz depois da gente assim, traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Só nesse trechinho, conta a lição que Kardec nos traz aqui. Então ela traz o pão material, mas ele vem envolvido em meigas e consoladoras palavras. Quer dizer, ela vem trazer também conforto, ela vem trazer o seu ouvido, ela escuta aquelas dores, ela acalenta aquela mãe com aqueles seus filhinhos que estão ali passando por necessidades. E nós vamos ver mais adiante o porquê desse momento difícil. Então a gente vê que apesar de ser uma dama da sociedade, da época, abastada, com bastante recursos, a forma humilde como ela se apresenta. Que ele fala aqui que eles aceitam o benefício sem corar. Quer dizer, ela não faz com que eles se envergonhem de estar na condição que estão recebendo aquele benefício. E aí ele continua dizendo assim para nós. Bom, eu vou só repetir essa última frase que a Márcia leu. Traz o de que necessitam condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem com que os seus protegidos, eles aceitem sem corar. E aí ele diz, o pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não ficará no seio que as amamenta. Então eu estava aqui pensando nesta forma de ajuda, esse bem que esta senhora está fazendo. E a gente se pergunta, será que a gente também poderia fazer tudo isto? que ela considera, olha só, o pai, que é justamente aquele provedor, ele não está podendo trazer o necessário para casa. E aí a mãe não consegue, então, com o seu trabalho prover. Essa também é uma reflexão, meus amigos, grande que nós fazemos, porque às vezes a gente critica, ah, mas a mãe tem que também trabalhar. Mas e os filhos? Com quem eles ficam? E como é que eles podem, então, se sustentar? Então ela, esta senhora, ela absolutamente, ela não entra nessas conjecturas, nessas reflexões, nesse julgamento. Ela vai e atende. Então está lá, graças à boa senhora, então, as crianças não vão mais sentir frio nem fome. E aí Kardec continua, né? Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. dali, dali vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sob a sorte da família. Percebam aí como essa senhora, ela tem a sensibilidade de ver todas as necessidades da família. O pai está hospitalizado, então ela vai lá trazer um conforto para aquele pai e tranquilizá-lo. Olha, apesar de você estar aqui, você não está podendo trabalhar, sua esposa também não pode trabalhar, mas olha, você fica tranquilo para que você possa se recuperar, porque ela está sendo cuidada, seus filhos estão sendo cuidados, eles estão tendo o suficiente para sobreviver, permitindo que a sua esposa possa cuidar dos seus filhinhos. então, é assim, muito linda essa lição aqui de Kardec e esse exemplo, porque faz com que a gente olhe a caridade como nos ensinava Jesus, como nos ensinava Paulo de Tarso, que é a questão do amor. Ela não está ali somente realmente pensando nessas questões materiais, olha como ela olha aquela família como sendo, como se colocando no lugar dela. Se ela estivesse passando por aquelas necessidades, como é que ela gostaria de ser cuidada? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Então, o cuidado que ela está tendo também de acalmar o coração daquela mãe, de não estar podendo nesse momento sair e ir ao hospital ver o seu esposo. E é isso que também nós estamos passando nesse momento, não é, queridos ouvintes? Quantos também estão nos hospitais do quais nós, das famílias, não estamos podendo chegar perto? Estão sozinhos, somente com as equipes de cuidado de próprio hospital, de enfermeiros, médicos, e sem poder ter uma palavra de consolo. Não que as equipes que estejam lá possam não estar dando mais, não tenha visita de um familiar, de um amigo. Então, nós temos realmente que ver qual o nosso papel nesse momento, daqueles que somos nós, que ainda estamos podendo ficar em nossas casas, mas de que forma a gente está podendo praticar esse amor, praticar essa caridade. Você sabe, Márcia, você falou, fez essa abordagem, não é? Eu me lembrei daquela pessoa que vê o seu ente partir, ela está doente, ela está no hospital, não é? E a gente imagina a aflição, a dor. Então, nós podemos dizer que esse é um infortúnio oculto, que nós estamos tão preocupados, às vezes, com o alimento material, mas aqui nós estamos percebendo que existe também algo relacionado a este conforto espiritual. E se a gente não pode estar perto, a gente vai poder orar, orar por esta pessoa que vive este tipo de constrangimento. Mas, de qualquer maneira, aqui, no caso, esta senhora, ela se preocupa. Vocês viram bem? Ela encontrou a família, ela atendeu aquelas pessoas que estão na casa, porque ali está necessitando do alimento, do agasalho, o agasalho para as pequenininhas crianças, não é? E ela vai, então, levar ao pai esse conforto. então, você fica tranquilo que sua família está bem. E aí, Kardec continua aqui a história, né? Então, ela já foi à família, ela já foi ao hospital, viu o pai, e aí, e aí continua Kardec nos contando. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente à visita. não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, aqui nós vemos que pouco importa se somos espíritas, se somos católicos, se somos protestantes, se somos ateus, pouco importa importa o que nós fazemos, importa o nosso olhar para o outro e é uma lição muito bonita. Importa esses que estão aqui que depois de receberem toda essa ajuda fazem prece por essa senhora e ela recebe essas bênçãos do céu em gratidão à atitude dela, mas também para ela, pouco importa, ela não está ali fazendo aquilo pensando em aparecer e em demonstrar aquilo que fez a ninguém. Pelo contrário, ele vai falar, mas a seguir nós vamos ler que ela está sempre vestida simplesmente para não afrontar aqueles que ela ajuda. E voltando ao item 3, quando Jesus fala para a gente, quando Kardec aqui nos Jesus declara para a gente que os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Então, com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, por isso que Jesus nos diz não saber a mão esquerda ou o que dá a mão direita. Então, essa é a verdadeira caridade que a gente vê nessa senhora. E ele continua, então, Kardec, examinando conosco algumas situações, ele dizia, por que tão singelo traz? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz, que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu. Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionar as roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela que importa. então aqui nesse parágrafo nós vamos ver algumas situações bem interessantes. Olha só. Primeiro é o traje. A gente já estava falando isso, né? Você imagina alguém que vai fazer uma visita numa região bem pobre e se apresenta usando joias, usando aqueles vestidos importados, etc. Já ele aqui vem nos orientando que a gente vai precisar mudar este hábito para quê? Para não insultar a miséria. e ele diz com o seu não insultar a miséria com o seu luxo porque se a gente observa alguém por exemplo indo a uma dessas localidades a um desses grupos a uma dessas comunidades nós fomos ver puxa aquela mulher rica aquele homem rico olha como eles chegam aqui colocando nesse lugar desta pessoa deste amigo é como se realmente tivesse insulto olha eu tenho e vocês não tem mas esta amiga já conseguiu entender o verdadeiro sentido da caridade então ela vai naquele traje singelo e aí é uma outra pergunta por que que ela se faz acompanhar a filha e aí ele diz para que ela aprenda como se deve praticar a beneficência aí também na Márcia tem um ensinamento muito importante que é o da caridade aos nossos filhos exatamente a gente ensinar como os nossos filhos desde pequeno nós temos que ensinar aos nossos filhos como eles devem ser caridosos que valores são esses que nós passamos para os nossos filhos seria muito fácil que a gente vai quando faz a caridade dar alguma coisa para o nosso filhinho entregar a quem necessita mas não é isso que ela quer ensinar aqui ela está ensinando aos valores então se você me ajuda a tratar dos doentes você já está dando algo de si não algo que eu tenha feito porque aí é fácil eu vou fazer a caridade com o sacrifício do outro essa não é a verdadeira caridade então ela traz esse ensinamento para sua filha desde cedo ela está ali apesar da menina ter nascido também vamos dizer em berço de ouro ela está levando junto que mais do que da questão daqui de falar do que dar de si é levar a filha junto para que ela veja para que ela veja outras realidades que ela conheça outros tipos de vida que não é só a vida que ela leva para que ela mostre que a nossa realidade é bem diferente para cada um de nós então são valores que ela está desde cedo colocando para sua filha e ensinando a ela como ela deve se comportar e como ela deve dar de si se doar então bem interessante esse ensinamento não é Darcy é isso mesmo e eu queria só reforçar a última frase desse parágrafo quando ele dizia assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o cristo ensinou então o cristo veio trazer toda uma informação muito rica a respeito desse cuidado com o outro ele é meu irmão se ele é meu irmão eu vou fazer os meus esforços no sentido de beneficiar aquela família de beneficiar aquelas crianças você já imaginou por exemplo você tem na sua casa alguém que cuida da sua casa como estão os filhos desta amiga como está a situação dela realmente o que você pode fazer sem esta ostentação eu tenho impressão que é isso que ele está dizendo para nós e diz ela é espírita não não importa existem aquelas pessoas que não se dizem religiosas e fazem muito e para encerrar Kardec nos diz aqui que em casa ela é a mulher do mundo porque a sua posição o exige ignoram porém o que faz porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência certo dia no entanto imprevista circunstância circunstância leva-lhe a casa uma de suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos esta última ao vê-la reconheceu nela a sua benfeitora silêncio ordena-lhe a senhora não o digas a ninguém falava assim Jesus e como Jesus assim fazia quando curava andando ele falava não contes a ninguém então é isso que a gente não saiba a vossa mão esquerda o que fez a nossa mão direita essa é a grande lição e da gente praticar de coração a caridade queridos ouvintes nós vamos ficando por aqui que vocês tenham um excelente dia e graças a Deus graças a Deus a rádio rio de janeiro apresentou o programa evangelho e vida rio de janeiro rio de janeiro